Fala galera, tudo bem? Thiago Lima de Boys Brasil, Animais Brasil E hoje o tema é BCI Galera, muita gente pergunta E assim, a gente tem um hábito muito grande De estar muito condicionado assim No rotineiro Então todo mundo fala BCC, BCC, BCC E não estão tão habituados Com as BCIs Então as espécies que a gente cria há mais tempo BCC, BCA e BCO Estão mais conhecidas E acaba que as pessoas Não estão meio acostumadas Com BCI ainda Então na verdade galera, todas essas Que eu citei são subespécies de boa constrita Beleza? E a BCI é uma subespécie Que ocorre no Norte da América do Sul Até a América Central Os bichos de vida livre A linhagem selvagem Os animais ficam grandes também Porém, são animais criados há décadas Décadas e décadas Então esse animal aqui Já é quase que o animal doméstico De tantas gerações que tem Então nós vamos falar aí Sei lá, F70, F100 Então assim, não tem nem como comparar Com o jiboia Com o BCC e com o BCA Então são animais já muito mais selecionados E nessa seleção Aconteceu o que? Ficaram animais menores Então de um modo geral São animais menores E com a variação de cor Absurda, absurda Tá? Então aqui uma fêmea hipo Um animal maravilhoso Inclusive fêmea que Já foi mãe Já aí E já teve filhote, né? No site Então um bicho assim Impecável E galera Esse animal aqui É o animal que a gente recebeu O... Não sei falar a idade dele Mas é uma fêmea já adulta Com certeza Tá? Só no criatório Ela já pariu duas vezes E por essas vezes Não é um bicho que fica grande Tá? Então Já É o que eu comentei De tanta seleção São animais que ficam menores E a mesma coisa No jiboia A diferença Assim Tem A cabeça ligeiramente menor Tá? A seleção Igual comentei Tornou animais menores E mais compactos É um animal que come bem A conversão alimentar É muito boa Então zootecnicamente Já foram muito selecionados Tá? E assim A variedade de padrões É uma coisa assim Fora do comum Então aqui Uma BCI Uma fêmea hipo Tá? O... Que já é Nossa aqui Já foi mamãe aqui E aqui Um albino Era aí Volta pra cá E aqui ó E aqui um macho albino Adulto também Então não são animais Que ficam grandes Galera Tá? Então assim Tamanhos perfeitos Comportamento igual De BCC Tá? E com a diferença Que é uma variação De cor absurda Então vocês tem muito Mais opção Um bicho assim Super top Um pet maravilhoso Pra quem gosta de jiboia Um bicho assim Impecável Beleza? Então com Albino Albino Ou hipo E outros padrões Que vão vir por aí Tá bom? Valeu Espero que tenham gostado Jiboia é um bicho top Perfeito BCI galera É o melhor que tá tendo Valeu Tchau 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 Tchau